Mais um golpe na praça. Bandidagem tenta enganar familiares de pessoas internadas em Senador Canedo. Uma farmacêutica suspeitou da oferta de um médico e denunciou o caso para a polícia. Um golpista ligou para Isadora, tentando convencê-la a pagar por fora 700 reais por exames já cobertos pelo SUS para a mãe que está internada na UPA de Senador Canedo, com problema de coração e congestão pulmonar. O golpista se identificou como médico, enviou mensagem pelo WhatsApp solicitando a transferência do dinheiro para a realização dos exames. Ele me ligou duas vezes, a maior parte da conversa foi por ligação, aí ele me ligou pressionando e eu perguntei para ele se eu poderia vir aqui conversar com ele. Ele falou que se eu quisesse poderia, porém ele estava ocupado, remanejando minha mãe, falou que já tinha conversado com outro doutor e que ele teria disponibilizado uma UTI móvel para levar minha mãe para essa clínica e fazer esse exame. Pediu o quê? Aí pediu 750 reais, que seriam todos esses exames dela e o transporte dela até essa clínica. Além da Isadora, uma família de Nerópolis com parente internado no Hospital Evangelico Goiano de Anápolis, passou pelo mesmo transtorno, só que lá o prejuízo foi de quase 4 mil reais. Em relação ao vazamento de prontuários de pacientes internados na UPA de Senador Canedo, o caso é investigado pela polícia. Até o momento as investigações estão em andamento, a secretaria continua dando apoio a todos os familiares que foram envolvidos e estamos juntos e mais uma vez a gente quer dar o alerta, porque o SUS não cobra nenhum tipo de valor de forma alguma. Tudo pelo SUS é serviço público e não é cobrado nada. E a gente continua com as investigações e aguardando.